Alguém me pediu para mostrar os livros que eu tenho de uma coleção de capa branca, grandes sucessos, editado pela Editora Abril, na década de 80. Eu até já estive mostrando alguns livros quando apareci, fazer algum vídeo, ou vídeo resenha, ou vídeo de leituras gerais, que eu estava lendo ou relendo desses livros. A maioria eu herdei da minha mãe, um ou outro ela me deu de presente, porque eram livros que ela não tinha grande estima, mas que eu gostava bastante, e os outros eu herdei depois que ela faleceu. Alguns ela já havia se desfeito, porque ela fazia essa coleção da Abril, grandes sucessos, mas ela se desfez de vários, que eram livros que ela não gostava, e eu na época também não tinha interesse, então não fiz questão de ficar para mim. Se eu me lembrar no final do vídeo, eu vou dizer os livros que eu sei que eu tenho dessa coleção e que eu não consegui localizar. Parece que realmente as estantes se engolem em alguns livros, porque eu fiquei com as minhas mãos imundas nesses dois últimos dias, e teve livros que eu sei que eu tenho dessa coleção e que eu não achei. Vamos lá. Vou começar com os clássicos que eu consegui localizar. Eu achei o Madame Bovary do Flaubert, que é considerado a obra-prima dele, ou pelo menos o seu romance mais discutido. Não é o meu favorito, porque eu quando li na adolescência, na época mesmo que saiu essa edição, na década de 80, eu tinha 16, 17 anos. Mas eu sempre me digo que, como eu depois li outras coisas do Flaubert, que eu gosto muito, que em algum momento no futuro eu vou reler e ver o que eu acho agora. Outro clássico, que já tem sido astro aqui no canal de vez em quando, é o Orgulho e Preconceito, nessa edição aqui, também dessa coleção, Grande Sucesso, da Jane Austen. Eugênia Grandet, do Honoré de Balzac, que eu também li nessa época também. 81, abril de 1981 foi quando minha mãe comprou, né? Que essa coleção saía nas bancas e ela ia comprando. E eu, geralmente, ela lia e depois eu lia, pouco tempo depois eu lia também. Então, eu li por essa época, 1981. Quando eu li, eu achei a história, assim, muito simples, mas muito bem escrita, né? Mas eu ainda não reli, Eugênia Grandet. Outro clássico é esse romance, que é geralmente conhecido como contista, o Mopassant, Bellamy, que é a história de um rapaz que ele quer ascender na vida e ele faz tudo, tudo, para conseguir isso. Um dos seus talentos é o fato dele ser tão bem apessoado, né? Daí esse título, que é um apelido que ele recebe de uma das personagens do livro, Bellamy. Se não me engano, tem até um filme recente. Mas eu não vi, não. Esse aqui, do Turgenev, Pais e Filhos, que eu reli há pouco tempo e fiz até um vídeo-resenha, vou deixar o link embaixo. Aí depois, aqui tá meio misturado, Agtime, do Doctoral, que também tem um filme, é um romance passado nos anos 20, mais ou menos, ou no início do século, né? Que tem muito tempo que eu li, que eu li uma vez só. Mas eu me lembro que o que ele tem de interessante, que minha mãe achava interessante também, é o fato de que você não tem diálogos. Você tem os diálogos dentro dos parágrafos, né? É tudo direto, assim. Dá uma olhadinha aqui e vocês só podem ver. Os personagens estão conversando dentro dos parágrafos, né? Você não tem aquela estruturação de travessão, alguém fala e depois o outro fala, tá tudo dentro dos parágrafos. Então, é até um pouco cansativo, né? Mas é curioso ele ter feito essa estrutura pro romance. É um romance americano. Década de 70 que ele foi escrito, mas ele se passa a ação dele nos primeiras décadas do século XX. Depois desse aqui, que é em dois volumes, mas eu só tirei a capa de um, porque eu realmente tô com preguiça de depois encapar isso tudo, que é o Servidão Humana, do Somoset Mogan, né? Que também foi filmado, um filme com a Bette Davis e o Leslie Howard. E isso é 1930 e alguma coisa. Que é a história desse rapaz, né? Que ele tinha um defeito físico, né? E como é que ele se forma como médico, né? Passa uma série de lutas também. Se apaixona por uma mulher que não servia pra ele, né? Que esse é um dos grandes temas do livro, embora não o único. E considera-se que Servidão Humana é uma biografia mais ou menos disfarçada do próprio Mogan. Esse aqui também, A Comédia Humana, do William Cyroian. Também sei que foi filmado, mas nunca assisti. Quando eu li, achei assim bonitinho. Minha mãe não gostava não, porque ela achava ele assim muito lento. Achava que não acontecia nada. Tem uma amiga minha no Scooby, a Carla, que ela também tava lenda. Ela também parece que ficou assim, no início gostou, mas depois ficou meio decepcionada com o livro. Eu tenho que reler. Gente como a gente, Judith Guest, autora americana. Esse também deu origem a um filme, né? Gente como a gente, dirigido pelo Robert Redford, que deu o Oscar de ator coadjuvante pro ator que faz o filho, né? O rapaz que tentou suicídio, né? E o romance começa quando a gente vê que esse rapaz está voltando a estudar a gente não sabe porquê, né? Ele e os pais se tratam de uma forma assim muito cuidadosa, né? E aos poucos é que a gente vai saber o que aconteceu no passado, né? E a principal coisa que tinha acontecido era ele ter tentado suicídio. Outro é esse aqui, que também foi um filme do alemão Erich Maria Remarque, Nada de Novo no Front. O Remarque foi um dos autores proibidos, né? Pela política nazista. Consideravam que ele não era um autor que exaltava, né? Os valores alemães, os verdadeiros valores alemães, seja lá o que foi isso. Mary McCarty, O Grupo, também é um romance bem interessante. Também tem um filme, o filme Eu Vi, é um filme antigo, década de 50, eu acho, que o romance também é dessa época. Também parece que tem alguma coisa de autobiográfico, mas acho que mais disfarçado também, que a Mary McCarty conta a história de várias amigas se formando nessa universidade, os últimos tempos delas, né? Na universidade, depois o rumo que a vida de cada uma vai tomando, né? E uma, inclusive, toma, assim, rumos trágicos, que era uma das amigas, né? Que faz parte do grupo. Também tenho que reler, quando eu li eu gostei. Tem esse aqui, que vocês já viram no vídeo anterior, de vez em quando eu tenho mencionado, colecionador do John Forbes. Tem esse aqui também, que é conhecidíssimo, né? O caso dos Dez Negrinhos, da nossa rainha do crime, Agatha Christie. Eu gosto mais do filme Vingador Invisível, que é um filme da década de 40, se eu não estou enganada, dirigido por um francês, o René Clerc, mas que é baseado, você vê pelo final, é baseado mais na peça que a Agatha fez, do romance, adaptou, e aí ela modificou o final, do que baseado no livro. Eu, particularmente, gosto mais da peça e gosto mais, assim, do filme do que do livro. Mas é um bom livro, é um livro bem interessante, quem conhece sabe que é uma história que prende mesmo. Mas eu, meus gostos pessoais, eu gosto mais da peça, gosto mais do filme, por causa da mudança. A Menina do Fim da Rua, desse autor americano, Larry Coyne, que é um romance de suspense, também foi um filme com a Diodi Foster, quando ela era bem jovem. Aí, no ira desse livro, tem 13 anos, que é a Rin, que é uma garotinha que mora numa casa com o pai dela, que ele é poeta e tradutor. E logo no início do romance, a gente vê que as pessoas chegam ali para falar com ela, e ela sempre tem uma desculpa de por que o pai dela não está em casa, né? Até a gente descobrir o que aconteceu. Tem esse aqui também, Rebeca, da Fundo Morier, que deu aquele filme, filmaço do Hitchcock. E é também, na minha opinião, o romance que influenciou mais aquilo que eu chamei de gótico moderno, ou suspense romântico. E quem não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link embaixo, que eu explico o que eu estou falando, o que eu chamo de gótico moderno. Eu acho que as principais características do que eu chamei de gótico moderno nesse vídeo, que eu vou deixar o link, eu falo no vídeo, que estão nesse livro aqui, que é também da década de 30. E esses dois brasileiros aqui, né? Esse do Ciro dos Anjos, que é um autor de Minas, se eu não estou enganado, como não é esse Belmiro, que é um romance assim, em forma de diário, né? Desse personagem, que é tipo um funcionário público e vai anotando, né, aqueles acontecimentos cotidianos da sua vidinha ali naquele lugar simples, modesto que ele mora, e os amigos que ele tem, e as pequenas conversas do dia a dia, né? A moça que ele observe pela qual ele se sente atraído. E eu li outros livros do Ciro dos Anjos depois, são parecidos, né? Ele usa geralmente esse esquema. Quando não é o romance todo em forma de diário, uma parte dos romances dele, dos outros, tem esse trecho, sempre de algum, algum dos personagens que assume a voz e começa a relatar a sua experiência pessoal, aquilo que está acontecendo consigo em forma de diário, né? Que o Montanha tem isso e o Abdias também tem isso. Eu particularmente gostei mais desse. O outro brasileiro é esse aqui também, que eu li recentemente pela primeira vez e gostei muito, o Ateneu, do Raul Pompeia. E eu não consegui achar o Satíricon, que eu reli para a última edição de O Mês da Leitura Mágica em 2014, do Petrônio. Também não localizei O Morro dos Ventos e Vantes da Emily Bronté, que é também dessa coleção e eu sei que eu tenho porque um dia eu planejo, assim como eu vou fazer com a Madame Bovary, eu planejo reler O Morro dos Ventos e Vantes e ver o que eu acho dele agora, porque eu não gostei a primeira vez que eu li na adolescência. E... Deixa eu ver, qual foi o outro que é? Ah! O Apelo da Selva do Jack London, que eu também tenho nessa coleção. E... A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que eu até vi onde está, mas o livro está tão empoeirado, tão empoeirado, e eu já sujei tantas mãos nesses dois últimos dias, caçando esses livros, localizando, que eu deixei a Revolução dos Bichos onde ele está. E são esses. e... E...